Boa noite. Duas noites de sossego e Silvio Santos enfrenta mais um dia de terror. O apresentador de TV e empresário ficou oito horas sob a mira de dois revólveres na cozinha de sua mansão. Era o sequestrador da filha dele que estava de volta depois de matar dois policiais. A segurança e a polícia não estavam preparadas para esta nova visita que chegou logo de manhã. Com as roupas que dormiam, a mulher e as filhas de Silvio Santos saem da casa. As meninas estão descalças, a esposa ainda de roupão. Parecem não entender o que acontece. As imagens exclusivas foram registradas às sete da manhã. Dentro da casa, o empresário já é mantido recém. Está sob a mira de duas armas. Inacreditável, o homem que domina o empresário é Fernando Dutra Pinto, que voltou ao local do crime. Pulou este muro e invadiu a casa. Há nove dias, ele tinha sequestrado a filha de Silvio Santos, Patrícia. Avisados por nossa reportagem, chegam mais policiais. A informação de que Fernando teria uma bomba leva ao GAT, um grupo especializado, até o local. São momentos de muita tensão. Fãs de Silvio acompanham de perto toda a movimentação. Esta mulher de 73 anos quer se oferecer para ficar no lugar dele. Eu acho o Silvio Santos uma pessoa maravilhosa. Sabe, só faz o bem para todo mundo. Faz muito mais que eu. Eu já vivi bastante. As pessoas não acreditam no que está acontecendo. A gente mesmo fica sem entender. Se ele tivesse um raciocínio, ele não voltaria aqui. Fernando continua irredutível. Exige a presença do governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, e do secretário da Segurança Pública, Marco Vinícius Petreluzzi. Chega o secretário. Atiradores de elite se preparam. Tem equipamentos especiais para disparos a longa distância. Fernando, ferido a bala no tiroteio de ontem com a polícia, pede a presença de uma médica que a fez tratada. Por que Fernando voltou? A polícia trabalhava com duas possibilidades. Uma delas, vingança. Aí, a vida do empresário corria risco total. A outra é de que Fernando, por mais irônico que pareça, ao modo dele, teria vindo pedir socorro para que o empresário intercedesse junto às autoridades e ele pudesse se entregar, tendo garantia de vida. O pai e a irmã do Fernando são chamados para ajudar nas negociações. Um advogado contratado pela família tenta entrar, mas é barrado pela polícia. Não sei por que eu não posso participar da negociação. Não faz o menor sentido que o advogado dele não participe. Dentro da casa, o sequestrador, que está na cozinha da casa do empresário, continua apontando as armas para ele e continua irredutível. No começo, ele estava bem calmo. Inclusive, até brincava, inclusive o Santos já dava risada, né? Mas agora, agora ele está bem tenso. Esse momento é esperar ganhar pelo cansaço. Sete horas depois e nenhuma solução. Fernando pede um colete à prova de balas. A polícia atende, mas ele quer mais. Exige que o empresário ligue para o governador e que ele venha até a casa. Dez minutos depois, chega Geraldo Alckmin. Agora, Fernando diz que só sai da casa de colete abraçado ao governador. Mas não é necessário, porque as conversas continuam. O sequestrador, depois de tomar um banho, se rende. Terminam as oito horas de agonia de Silvio Santos e sua família. O sequestrador é levado num carro blindado. Chega ao COC, uma cadeia de segurança máxima. Silvio Santos aparece na frente da casa e acena para as pessoas. Agora está bem e está limpo. É grande o movimento em frente à casa de Silvio Santos, no bairro do Morumbi. O repórter Sandro Barbosa está lá e tem as informações. Sandro, mudou a rotina em frente à casa do empresário? Não mudou, não. Por enquanto, muitos jornalistas, toda a imprensa brasileira, aguardando aqui com muita expectativa que Silvio Santos conceda uma entrevista coletiva. Segundo funcionários da residência do apresentador, ele está reunido em um quarto a portas fechadas com a família e, portanto, eles não têm contato com ele. Não sabem dizer se ele vai vir aqui para frente ou se ele vai deixar de falar. Se ele vai conceder apenas uma entrevista coletiva amanhã ou outro dia. Não existe a certeza ou não se o apresentador vai aparecer aqui na sacada. São Paulo, Sandro Barbosa. Quando invadiu a casa de Silvio Santos hoje de manhã, o sequestrador Fernando Dutra Pinto estava sendo caçado por toda a polícia de São Paulo. Ontem à noite, ele foi localizado por três policiais num flat de Alphaville, na Grande São Paulo. Matou dois deles, deixou o outro ferido e conseguiu fugir descendo pelo lado de fora do prédio. Fernando Dutra Pinto se hospedou neste flat na noite de terça-feira. Ele usou o nome falso de Claudemir Rocha para se registrar e disse que ficaria hospedado três dias. Alegando ser músico, ele se hospedou, dizendo que ficaria cerca de três dias. Quando então ele se encontraria com a mulher e possivelmente viajariam. Este jornalista que mora no flat jantou com um casal de amigos ao lado do sequestrador. Ele estava ao nosso lado, jantando com uma garota. Ele estava de cabelo preto ontem. Fernando mudou a cor do cabelo. Nesta foto ele aparece com cabelos escuros. Mas segundo funcionários do flat, o bandido tingiu o cabelo de louro. Depois saiu para fazer compras. Um hóspede reconheceu Fernando e avisou a polícia que foi para o flat. Fernando Dutra Pinto chegou de táxi. No saguão estava o investigador Tamoso Tamaki. Ele subiu junto com o bandido no elevador. Ao chegar no décimo andar do prédio, Tamaki deu voz de prisão a Dutra, que reagiu violentamente e matou o policial. Outros dois policiais que estavam no décimo andar do prédio trocaram tiros com Fernando. Marco Antônio Bezerra foi baleado e morreu na hora. Um outro policial ficou ferido. Depois o sequestrador fugiu pelo lado de fora do prédio. Hoje de manhã ainda era possível ver as marcas deixadas pelo criminoso para escapar do prédio. Ele fugiu, depois ele saiu, ele saiu a pé. Com um camarada muito audacioso e com um certo preparo físico. No início da noite os corpos dos dois policiais mortos foram levados para o IML de Barueri. Dezenas de viaturas foram mobilizadas na busca pelo criminoso. A camareira do hotel encontrou várias armas e parte do dinheiro pago pelo resgate de Patrícia Bravanel no quarto onde o sequestrador ficou hospedado. Foram recuperados 465 dos 500 mil reais pagos pelo resgate. O dinheiro foi depositado numa conta da justiça até que Silvio Santos peça devolução. De Barueri, na Grande São Paulo, Mauro Pedequim. A polícia vai investigar a ação dos policiais que tentaram prender Fernando Dutra Pinto no flat em Barueri. O delegado-geral da Polícia Civil disse que não houve precipitação dos investigadores. Os dois policiais foram enterrados hoje. O desabafo de dona Zenaide, mãe do investigador Marcos Bezerra, marcou o clima do velório. Um misto de dor e de revolta. Marcos tinha 38 anos de idade, foi bancário e há apenas 5 anos entrou para a polícia. Ele deixou duas filhas, Bruna de 10 e Cristina de 16 anos. Angélica, mãe de Bruna, que viveu 12 anos com Marcos, quer justiça. Pelo amor de Deus, justiça. Não pode continuar assim. Não pode as pessoas culpadas ficar impunes, entendeu? É muito difícil, muito difícil. Ele não merecia, não. Ele é um cara trabalhador, duas filhas para criar. Tamotsu Tamaki, o outro policial assassinado ontem por Fernando Dutra Pinto, tinha 46 anos e era policial há 10 anos. Ele deixa uma filha, Clarissa, de 17 anos. Tamaki era casado há 6 anos com Maria Isabel Tamaki, que é escrivã de polícia. Ela não se conforma com a morte do marido. Uma perda enorme. Ele era o meu companheiro, meu amigo. Tamotsu Tamaki foi enterrado no final da tarde no cemitério Getsemane, em São Paulo. Marcos Bezerra foi enterrado um pouco antes no cemitério do Campo Grande, na zona sul da capital. Entre os policiais surgiu a informação de que ontem, na hora do confronto com o Fernando Dutra Pinto, a arma do investigador Marcos Bezerra teria falhado. Hoje, o delegado-geral da Polícia Civil de São Paulo disse que essa hipótese está sendo investigada. Marco Antônio Desgualdo também comentou a ação de ontem em Alphaville, quando os dois investigadores foram mortos. Eles foram para lá depois que outros dois colegas da mesma delegacia, da Zona Oeste de São Paulo, confirmaram a presença do sequestrador em um flat de Alphaville. E os policiais da delegacia, antes do sequestro, só foram avisados horas depois. O reforço só chegou quando os dois policiais já estavam mortos. As informações estavam sendo checadas, né? Então, era a atribuição deles, eles foram checar para ver. E eles entraram depois em contato com a chefia. Então, não houve um erro, não posso considerar como um erro. O secretário de Segurança Pública de São Paulo não concorda com o delegado-geral da Polícia Civil. Marco Vinícius Precetreluzzi afirmou que houve falha na ação dos policiais. O secretário falou também como foram feitas as negociações com o sequestrador e admitiu que a polícia errou. Eu conversei com o Silvio Santos, enquanto ele estava ainda recém, e ele solicitou a presença do governador. Dizia o Silvio Santos que o Fernando temia pela própria vida, temia se apresentar à polícia, e que o Silvio havia o convencido de que era possível lhe dar garantias de que nada aconteceria. Para nós ficou evidente que uma situação limite como essa, qualquer decisão é uma decisão de risco. e nós avaliamos, e tendo em vista que o princípio mais importante da Polícia de São Paulo, do Governo de São Paulo, é o da preservação da vida e a ida do senhor governador, desde que devidamente negociada por aquele que encabeçava a negociação, no caso, o capitão Luca, seria a melhor solução. E nessa negociação, em menos de 15 minutos, foram entregues as armas, o rapaz saiu junto com o Silvio Santos, ele pediu para tomar um banho, botar outra roupa, e foi atendido, e ele foi encaminhado para a labratura do alto de prisão em flagrante. Importante salientar que em nenhum momento, em nenhum momento, se tratou de qualquer exigência do sequestrador para a fuga, para a libertação de quem quer que seja, isso seria inaceitável, e isso foi colocado por nós desde o início. Então, o que se tratava apenas e tão somente era do modo com que ele se entregaria à polícia. O Governo do Estado atendeu a um pedido de uma vítima que, vamos e venhamos, não é uma pessoa comum, que houve falha, houve. Isso é inegável pelo resultado da ação. Agora, sobretudo, acho que a gente tem que respeitar esses homens que deram a sua vida. O oficial, como comunicador do Silvio Santos, ajudou sobremane nas negociações. Ele praticamente envolveu o sequestrador, e a sua forma de envolvê-lo acabou por criar ferramentas para a negociação, de modo que nós conseguíssemos chegar a esse término da ocorrência. Para entrar na casa de Silvio Santos pela segunda vez, hoje de manhã cedo, o sequestrador Fernando Dutra Pinto simplesmente pulou o muro. Uma equipe da Band estava lá. Foi a jornalista Carla Augusta Santana quem viu o Fernando entrar. Ela avisou os seguranças da casa que acionaram a polícia. Pouco depois, o repórter cinematográfico Carlos Alberto Correa gravou com exclusividade as imagens do momento em que as filhas e a mulher de Silvio Santos deixaram a casa. Lá dentro, ficaram o criminoso com duas armas e Silvio Santos feito refém. A Rede Bandeirantes acompanhou desde o início o sequestro da filha do empresário Silvio Santos, Patrícia Bravanel. Mais uma vez hoje, nós viemos aqui até a casa do apresentador tentar falar com ele ou com a filha. Quando vimos um rapaz vestindo moletom vir até aqui, onde ficou parado por durante alguns minutos. Ele decidiu então vir até aqui. Foi questão de segundos. Ele pulou o muro, o alarme não tocou. Como vocês podem ver, não há fio aqui. Foi onde ele tropeçou e caiu no meio deste bambuzal. Nós pudemos ver o bambuzal mexer bastante. Resolvemos então acionar a segurança da casa de Silvio Santos, onde o segurança nos atendeu apenas por interfone, dizendo que as devidas providências seriam tomadas. Aguardamos então. Depois de dez minutos, dois carros de empresas particulares rondaram a casa, nos perguntaram com quais vestimentas, quais as características da pessoa, nós descrevemos e eles então resolveram acionar a polícia militar. Você vê agora na imagem a família sendo levada para um vizinho, depois de ser retirada de dentro de casa. Aí aparece Patrícia, a filha mais velha que foi sequestrada. Essa é Renata, a filha mais nova. E a Iris, a mulher de Silvio. Essas são as outras duas filhas, Daniela e Rebeca. No início, três carros da polícia militar se dirigiram para o local. Cercaram a casa na frente e atrás. Foi aí que descobriram que o sequestrador era realmente o Fernando Pinto. Foi aí que o professor da polícia militar se dirigiu.